E meu Deus, que era... Chega de ler isso aí! Ah, para! Vai para o quarto, vamos todo mundo dormir! Chega! Bora! Bota o quarto, o negócio de dia! Ah, tá bom! Até a hora de dormir! Oxi! Ah, que malha que falta fazer! Volta o livro assim, bora! Vai lá, menina! Coloca o meu achado lá, porque eu não estou muito bom não! Bora, bora lá, porque eu estou muito estressado hoje! Vai lá! Vamos lá! É o que eu vou colocar! Nossa! Té de juízo! Estressado mesmo! Bora para a gente, beleza? Eu estou com pomba para botar a minha janta, pelo amor de Deus! Vai menino, senta aí no sofá aí! Ó! Direito, menino! Você vai nem sentar na mesa para comer! Pelo amor de Deus! Ô, Sua Lerda, não vai trazer minha janta não! Da hora que eu estou pedindo essa janta, pelo amor de Deus! Não! Não faça isso não! Meu Deus do céu! Bota aí para jantar! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Tudo bem? Oi, irmão! Deixa eu te falar, rapaz! Nessa semana a gente quer começar a campanha aí, rapaz! Para ver se... Quebra da maldição! Para Deus entrar com providência no casamento, no lado da família! Abençoar, né? Vamos fazer uma campanha aí! Três horas da manhã começar a orar! Em pro da família! Vamos ver se a gente começa aí pela quarta-feira! Aí a gente vai reunir com os irmãos para ver o que a gente faz! Tá bom? Pai, Senhor! Irmão! Tudo bem? Pai, deixa eu te falar! A gente tem que fazer uma reunião aí, rapaz! Porque esses grupos aí não estão querendo nada da vida não, viu? Grupo de oração! Esse grupo aí, essas irmãs, essas irmãs não querem nada da vida! O grupo de louvor! Vamos fazer uma oração aí! Vamos arranjar a campanha! Para Deus entrar com providência nisso aí! Tá bom? Eu já falei para você, filho! Quando seu pai está em casa, você não pode assistir! Porque seu pai não deixa você assistir! Você sabe disso? Eu vou orar a mãe deixa! Tá bom? Vamos orar? Tá bom? Tchau! O princípio Deus criou o céu e a terra, e a terra era-se forma e vazia, e viu Deus que era... Chega de ler isso aí! Ah, para! Vai para o quarto, vamos todo mundo dormir! Chega! Bora! Bota o quarto, o negócio de dia, já tá bom! Está hora de dormir! Oxi! Ah, vem malhaca para fazer! Solta o livro assim, bora! Pai, restaura meu casamento, que o senhor venha dar o refrigério, meu pai, que o senhor venha transformar a vida do meu esposo! Nesse momento, meu pai, te agradeço! Vai ficar tudo bem, filhinha! A mãe promete que vai ficar tudo bem, tá bom? Vamos orar! Pai, ô Deus, pai, me perdoa, pai! Vem tirar toda essa angústia do meu coração, e se eu emagrecer o que eu sou, pai, o senhor venha ensinar eu a cuidar da minha família! A mãe promete que vai ficar tudo bem! A mãe promete que vai ficar tudo bem, tá bom! Perdoa, meu amor, a partir de você um homem diferente, um homem verdadeiramente de Deus. Perdoa, meu amor, a partir de você. Perdoa, meu amor, a partir de você.